Arrancando o balcão aqui, ó Todo o pote pra soltar, né Deus? Deixa ele solto, né? Facilita a remoção O balcão aí vai ser usado Em outro local, né? Vai ter ele pronto Vai ser usado em outro local, ó Aí depois quebrar aí, que eu tô cheio de solto Só bater assim na escola, né, Rio? Só bater aí do concreto aqui, que sabe? É, na batidinha Arrancou Arrancou o balcão, agora é só colocar no lugar, né? Colocar no lugar, ó Já for pronto Estamos aqui no sítio Mesquita O balcão já retirado Colocar lá no lugar, pra dar continuidade ao serviço É, agilidade, né? Ganhou tempo Economizou material Né? E agora a gente... E a gente agora vai colocar no lugar Meu amigo, bochechinha, trabalhando na segunda-feira Eita Ó, olha aí, ó Bochechinha, é, mais, mais Desenrolado demais Pegou um piso lá, só... Só saiu quando terminou É Eita É, subelarmino aqui, é uma obra de ar de subelarmino É, uma coquinha, uma bochechinha Ó, bochechinha Cadê a água? Água Ó, bochechinha, com a coca Pra tirar a ressaca Nada disso Oi Uma obra aí Tem aí? O comércio do meu amigo Nada disso É, dois graus Mais um dia de obra Eu, eu carreguei o teijudo Queixinha Oi Bela mina aí Fazer um balcão aqui agora Pra... Ó, o pedrito aí Chegou, boa Chegou daí, bicho Nossa amiga, bochechinha aí Fazer a massa Pra meter bronca, hein, meu amigo? Ronaldo É É Uma obra O pedrito aí, varrendo Pedrito aí, varrendo Na barreira Na obra, segunda-feira É É Ó, aí Rapaz, deixa a limpa lá Pode limpar a direita Edson aí, levantando já o balcão Dois, dois, dois Mais duas fiadas Depois dessa, né Edson? Você já conclui, né? Sinto fiada, é Então Depois dessa, mais duas Procurei fazendo o balcão aí Edson, pela gente Já tá melhor já Passaram fumada aí Na coluna dele Deve massagem Tomou comprimido Sacar a gota Não passar não Aí já tá novo Olha a pomada aqui A pomada aí Tá olhando aí Aqui tem tudo O pedreiro não trabalha se não quiser Na obra aqui Aqui o coitado com o pedreiro É garantido Olha Uma obra aí Fazendo o balcão Olha essa bela mina aí Alvenaria Assim vai vir com o balcão, hein? E compro o serviço Tá olhando o balcão já O balcão já vem pronto Olha o pai aqui zoado Fazendo o balcão aí Já tá Eita Eita Vai ser bom demais, hein? Pegar aquele guisado Pegar aquele feijão Feito fazer um feijãozinho preto Tem que ter Eita Dá água na boca Essa bela mina aí Fazendo a última fiada Pra você colocar o balcão, né, Edson? Vai colocar logo o balcão, Edson Hoje o balcão Vai ver se dá, Edson É, é, é Entendi É, Edson É muito pesado Eu pensava que não era tão pesado desse jeito não Balcão não, Edson Mas eu achei muito pesado Se eu fosse botar amanhã Eu vendaria pra dar reais Entendê-se com o peso Pega esse balcão Pega na casa Colinho ali Colchado Colinho ali Pega ali Pega sozinho Aquilo ali Aquilo ali é maneiro demais É, menho Isso aí o balcão Isso aí é de bela mina Balcão O balcão aí é muito óleo Já concluído aí, ó Esse bela mina Foi o balcão Pra botar a praca em cima Era esse Tá em cima, terminou Pra depois vir um acabamento E botar a praca, hein Já fez alvenaria Já fez o O O básico Agora é só o acabamento Zinho Puxa Eita Terminou a obra Esse bela mina aí O balcão vem amanhã, né Instalou o balcão Feio os acabamentos Pronto, Diogo Aí depois Vem o revestimento Você vai pra revestir as paredes Amanhã dá Vem pra revorar É, amanhã dá Tô aí, ó Depois a cerama Aí Ó, com tudo pronto Mochichinha já deu grau E tudo aí Lá em cima tem cerama O balcão O balcão serviço Vai para o Daí é tudo pronto É, amanhã dá É, amanhã dá Tchau É, amanhã dá O balcão É, amanhã dá